Ah não, mentira mano, você voltou de novo Ah parça, não é o seguinte Não mano, não, 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 beleza Você ama ela, ela te ama, fizeram novos votos Então eu tô contigo parça Você é da hora, ela também, isso mesmo, vida que segue Beleza? Aí você vai vibrar pelo parceiro O parceiro voltou com a mina, ele gosta tanto da mina A mina gosta Tanto dele, voltou? Que bom Amém Oi? Largou de novo? Ah meu truto, aí não dá Família, eu não sei o que eles pensam, eles acham que vai largar da mina E a menina vai ficar como? Lá na casa dela, quietinha assim, ó Ai, eu vou ficar aqui na estante Mano, não vai, não vai Se você largou, fique sabendo que ela vai pro rolê Fique sabendo que ela vai pro rasante As amiga dela, tá louca pra ela largar Os cara, amigo seu, tá ó Só de zóia, paizão A hora que ela largar, ela vai dar um rolê, sabe com quem? Com os amigos seus Ah, tô te falando, ah, que não gosta Não, minha mina odeia meus amigos, parça Pode ficar de boa, que se eu largar Ela não vai querer nem trocar ideia com nenhum deles Ela odeia todos meus amigos Ai, tá Odeia porque ela tá contigo hoje Ela sabe que os seus amigos arrastam o cepo rasante Larga pra ver Larga pra ver, tá ligado? Da hora que você vem, oi meus amigos, voltei Eu tava ficando louco Bora, vai, eu acertei Tá ligado? Quando você tá passando ali no Facebook, no Instagram Do nada você brota só com a mensagem dela Meus amigos, voltei Ela nem põe o resto da música Ela só põe Meus amigos, voltei, tá ligado? E o doido é que o Nerso Vai lá, o Sid Nerso vai Fica brabão Larga Vai pro rasante dele Pega duas, três minas Ah, nossa Pega as mais estranhas que eu já vi no mundo Se apaixona? Não Vai tirar uma onda Acha que tá tirando onda Acha que tá galudão Beleza A menina se resguarda pra dentro do barraco Vai pra dentro do quarto Chora um dia, dois dias Depois a menina vai pro rasante Aí o cara pensa o quê? Não, depois de uma semaninha, um meizinho Ela vai voltar Ele acha que ela tá zero quilômetro Ah, pai, tá te falando Ah, o lavou tá novo Você que sabe O lance não é o lavou tá novo O lance é saber Que se você vai largar pra voltar Não larga, mano Não vem que esse bagulho te dá um tempo, não Os cara vai pegar ela Os cara vai dar palmadinha Aqui é pra ele, ó Cê é louco, parça Cê é louco Os cara é ruim, João Os cara é ruim Ah, os cara vai puxar o cabelo E vai falar Aqui é pra ele, ó Não Ai É, mano Aí os cara é ruim Os cara vai falar até seu nome na hora H Os cara é bravo Mano, os cara judia, parça Para com esse bagulho de Ó, se você sabe Tem um sentimento ali, ó Tem, tem, tem Você sabe que você vai voltar? Não larga Ah, mas tá muita treta Não larga Mas eu acho que eu tô enjoado Não larga Eu acho que eu não amo mais Não larga Eu acho que já caiu naquela rotina Não larga Eu acho que não sei Não larga, João Não larga Faz parte O desgaste faz parte As coisas, ó Primeiro dia Tudo no primeiro dia é bom A moto no primeiro dia Uau O carro no primeiro dia Uau O som que você instala Uau Você quer ver o som Ouvir o som 24 horas A suspensão que você colocou no carro Nossa, você quer andar com o carro 24 horas A roda que você colocou Você quer tirar mil fotos Quer passar na frente do mercado No espelhão Lá no bufato Quer ver o seu carro sendo refletido Refletido Nossa No começo é tudo assim Depois no dia a dia O bagulho vai caindo ali no esquecimento Vai caindo na rotina É fato Tudo é assim Um namoro Uma amizade Um curso Um emprego Para de paranoiar Que Ai que eu vou largar Meu truta Só muda o endereço Vocês mulheres Homens é a mesma fita Vocês homens Os diamantes É a mesma fita Muda o endereço Toda mulher é louca Fé nas malucas Todas são surtadas É isso mesmo Pega uma mais ou menos E vai trabalhando ela Vai tentando melhorar E ela também Vai pegar mais ou menos E vai tentando melhorar Você mulher que está me assistindo Para que Ai que eu vou largar Que eu vou arrumar É tudo igual Os homens é tudo igual Pega um que não te bate Pega um legalzinho Bonitinho E vai melhorando ele Ó Aqui mozão Passa aqui um desodorão Debaixo do braço Ô mozão É assim desse jeito Meu amor Vai ensinando ele mulher E você homem Para que Ai que eu vou largar Não vai Você vai largar Vai achar que está galudão Vai dar um rolê Vai pegar três coisinhas Em off Que você tem até vergonha De mostrar para os outros As coisas que você vai pegar É em off Eu estou ligado Ai você vai lá Para o seu rasante A sua ex Que vai voltar daqui Uma semana Duas A sua ex Vai para o rasante também Com o parceiro seu Ah se o parceiro seu Tiver o assaveiro Ah Ah se o parceiro seu Tiver Um carrinho mais filezinho Mais da hora A sua gata Melhor A sua ex Vai dar um salve nele Vai falar assim Mano Ele fala de você Para caramba Ele fala do seu carro Ele fala da sua roupa Você entendeu Esse é o perigo É aí que mora o perigo Daqui a pouco Sua mina Sua ex Está andando de saveiro E ela falava para você Eu odeio saveiro Não odeia A mulher ama saveiro A saveiro tem alguma coisa Que mexe com o coração Dos diamantes Elas gostam Ela fala para você Ai amor Eu odeio saveiro Larga para você ver Larga para você ver Onde que ela vai andar Saveiro lacrada no filme Você não vê nada Olha dentro Falou Ai nela não Ela sim Ela está lá Ai nega Aqui eu larguei parça Eu estou até sofrendo Será que minha mina está sofrendo Sua mina está andando Com o cara da saveiro Sua mina já está beijando o outro Ai se você tiver um amigo Que tem uma F-250 Você é louco A sua mina anda do seu lado aqui Não gosto Dodge Ram F-250 amor Essa caminhonete alta Com esse barulhão Parecendo um caminhão Estou fora Larga para você ver Ela vai montar assim Ai eu sempre quis andar No carro alto Que cano Estou te falando Então você Para que esse Larga e volta Larga e volta Larga e para com isso Se a mina fosse ficar Lá dentro do guarda roupa Zero quilômetro Da hora Mas não vai Do jeito que você vai Para o rasante Ela também vai se permitir Uai você pode Ela não pode Fala comigo Você pode Ela não pode Então para você Que está me assistindo Sid Nelson Quero falar contigo agora Alô Sid Nelson Para de fazer papel de trouxa Sid Nelson Você largou da mina ontem Ela não está sofrendo Ela já está beijando Outro Sid Nelson É Você largou Você foi para o rolê Você acha que ela ia ficar Em casa de boa Estou te falando Ela juntou com as mina Do crossfit É Agora ela está toda Tchutchuca Está toda gordelícia Sid Nelson Eu estou falando para você Quando a mina larga Ela tem amiga da igreja Amiga do crossfit Amiga do rolê Ela faz o que Primeiro dia Ela vai para a igreja Chora Se arrepende Pede perdão No segundo dia Ela vai com a amiga Do crossfit Vai dar uma malhada Vai ficar toda Tchutchutchuk Joga os pneus Para o alto lá No terceiro dia Ela junta com a amiga Da balada E vai para a balada Só que o campeão Esse arroz é pra você Que achou que eu tava aqui, seu Fredo Você vai ver lá Vê os status dela Vê os status dela que você falou Ela vai sofrer por mim, não vai Ela não vai sofrer por você Tô falando aqui Não vou repetir Você tá me assistindo, você sabe que eu estou falando com você Para com essa mania Cada vez que você larga da sua mina Você volta daqui uma, duas, três semanas Cada vez que você larga um rolezinho novo que ela dá É um negócio novo que ela conhece Para de ser trouxa Para de ser Sid, Nelson Por favor, estamos conversando? Estamos resolvidos? Então é isso Vou ficando por aqui, tá bom? Deixa pra respirar Para de sair, filho Pega ela, me ora ela Dá uma enguechida nela Dá uma turbinada aqui, compra um salto alto pra ela Fala pra ela ser mais bozinha Que você Fala pra ela deixar você tomar um tereré com os amigos E dar um grau de moto com os outros amigos Fala pra ela te deixar um pouco Deixa ela um pouco Tomar um açaí com as amigas Conversar e fofocar com as outras amigas Deixa ela curtir também Dê o espaço dela Me ora ela Ela também vai me orar o ser Mas para que se larga e volta, larga e volta Se for pra largar, acabou Larga pra acabar Larga pra acabar Cada um pra um lado O que acontecer, largou, largou Quer saber, largou, largou Agora esse bagulho de Pai pá É quando você vê a menina na fila da balada e o ex lá Você sabe que eu te amo Ele que largou Falou que ela não valia nada Falou que não queria ver ela pintada de ouro Aí na hora que viu ela lá na fila da balada Você sabe que eu te amo Que é uma briga com os caras por causa da ex Ô mano, se enxerga Então esse recadinho Primeiramente vai pro parceirinho nosso aqui Tá ligado? Eu não vou citar nome Óbvio que eu não quero apanhar Porque eu não aguento o soco dele Mas Se esse de Nelson não dá Né meu truta? Você sabe que você não perde um vídeo meu Se é meu parceiro é nóis Mas ó, se esse de Nelson não dá mais Tá? Família, eu vou ficando por aqui Deixa o seu like, o seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho Tem outros vídeos do canal Corre lá pra conferir Não custa nada Dá, avisar o seguinte Bora seguir a gente nas redes sociais Confere aí Se você já deixou o like Deixa o comentário Diga o nome da sua cidade Se inscreva no canal Ative o sininho pra você ser notificado Assim que o nosso vídeo sair Vai chegar em primeira mão pra você Corre lá pra seguir nós Lá nos aplicativos lá, ó Lá nos outros aplicativos lá, né Tio Maia Tiki Toca Instagram No Instagram é com dois o, né Tio Maia Inclusive tá rolando um sorteio lá Gratuito pro você levar um pique de Milão Serão cinco ganhadores Corre lá que dá tempo Interessado nas camisetas do canal O link tá na descrição, tá bom? Junto que a camiseta vai o copo e os adesivos E pra finalizar Se pá nós é feliz e nem sabe Família Cheio de B.O. Às vezes aquele nozinho na garganta Aquele aperto no coração Aquela vontade de chorar Jogar tudo pro alto De sumir, tá ligado? Ela me pega também, hein, João? Mas vamos continuar lutando A gente não chegou aqui à toa, não Olha pra sua história Olha pro espelho e relembre O que você já passou Vamos parar, não Vamos até o fim Tamo junto, família É nóis Só agradecer Tem outros vídeos do canal Compartilha pros parceiros Ah, eu queria te ajudar, Devo Tô duro Tá duro? Então pelo menos salva o link aí E manda pros parceiros Não custa nada Ah! Ah!